Oi meus amores, para você que não me conhece, eu me chamo Giovana do canal FalaGio. Quero pedir desculpas a vocês, porque já tem mais ou menos umas três semanas que eu não posto vídeo, mas vou explicar para vocês o motivo porque eu não estava postando vídeo. Mas desde já, peço a você que não é inscrito, a se inscrever, a você que é meu inscrito, a continuar assistindo os meus vídeos, a deixando aquele like, deixando comentários que eu gosto de responder. Claro que eu não respondo todos assim de imediato, mas quando eu vejo respondo, tenho a gentileza de responder. Então meus amores, vamos para o vídeo que é o que interessa. Como eu falei no início, tem mais ou menos umas três semanas que eu não posto vídeo por motivo de saúde. Porque assim meus amores, nessa área da limpeza, é um trabalho que você ganha muito bem e que você consegue realizar sonhos, como eu falo em outros vídeos, pelo fato de ser um dinheiro que vem rápido. Para você que tem coragem de trabalhar, é um dinheiro que vem rápido. Mas em compensação meus amores, você também adquire vários problemas de saúde. E é desse problema que eu vou falar para vocês hoje e é por conta disso que eu também não postei vídeos há três semanas, há um mês mais ou menos. Então meus amores, como vocês sabem, eu trabalho com vacina desde muito novinha, desde os meus 18 anos. E nesses anos todos, eu não tenho do que me reclamar. Graças a Deus, consegui realizar vários sonhos através do meu trabalho. Mas em compensação, eu adquiri também três hérnia na minha coluna. E por esta razão, eu estava impossibilitada de gravar vídeos para vocês. Mas eu não sou uma pessoa ingrata que vou deixar vocês sem saber o que está acontecendo. Foi por esta razão que eu não estava conseguindo gravar vídeos. Eu estava doente. Então, por isso que eu não gravei. Mas peço desculpa mais uma vez. E quero dizer a vocês que eu não vou acabar o canal, que eu vou postar vídeos. Claro que eu não vou postar assim com muita frequência. Na verdade, eu já postava um vídeo por semana. Mas quando vocês forem me procurar lá e que não vê vídeos meus, vocês já sabem mais ou menos por qual razão eu não postei. Porque ultimamente eu estou muito ruim da minha coluna. Não vou mentir para vocês. Estou fazendo um tratamento e por isso que eu não postei vídeo. Mas quero agradecer a todos que me assistem. A todos que gostam de mim. A todos que chegam novos também. E que deixam comentários falando que gostam das dicas. Enfim, desculpe que tem um cachorro latindo. E às vezes é impossível gravar vídeo. Abaixo do problema de saúde e agora o cachorro. Mas desde já, meus amores, eu peço e agradeço de coração a todos que me assistem. E que muito obrigado pela compreensão. E desde já eu agradeço. Um beijo no coração de todos. E fiquem todos com Deus.